A CIDADE NO BRASIL No calor, no grau gigante No intenso calor Era ódio Quando chegava na casa Passava o óleo na cabeça da pessoa Para refrescar Esse óleo, ele refresca Ele está se refrigerando claramente Aquele calor intenso Daquele som muito quente Na cabeça da pessoa Fica pegando fogo Mas você já conheceu a pessoa Há muito tempo no sol E tem um ioma no cinto Ele não conhece nada Mas aqui, essa mulher Ela quebrou Ela tirou o nome E derramou um preto na cabeça de Jesus Mas irmão, não fez isso Ele levou Podendo ter humildade Perdoaram Mas Jesus disse Mas esta mulher Com o pálsamo O Gilbe Por isso Perdoaram E são Os seus muitos pecados Porque era muito amor Mas aquele que pouco ama Pouco se perdoaram Então disse a mulher Perdoaram Estão os seus pecados Amém Amém Agora eu faço uma pergunta Não tem nada É perdoar meu irmão É perdoar meu pecado Porque isso Só Deus pode fazer Esse homem fala assim Mas quem é este Mas quem é esse Que perdoa pecados É o texto da Bíblia Lá embaixo da Bíblia 2 Quando Jesus Eles colocaram um paralítico ali na presença de Jesus Desceram sobre a maca Colocaram ali Jesus fez a pedra aquele ovo Aleijado do Senhor Perdoado são os teus pecados Sabe por que Jesus primeiro pegou o pecado? Porque carne e sangue Não entrarão no reino do céu Então primeiro O pecado tem que sair O pecado tem que sair Senão o milagre não acontece O pecado tem que ir embora Porque as outras coisas Não lhe serão acrescentadas E aqui olha só Não lhe serão acrescentadas Eu vou falar o que eu mostro a senhora Perdoado estão os seus pecados E os religiosos Os curiosos Que estão ali Quem é esse Que tem poder sobre a terra Para perdoar pecados? O que Jesus falou com ele para lembrar? Eu vou falar que a senhora Para quem sai mais Que o Filho de Deus Tem poder sobre a terra Para perdoar pecados? Ele virou com o moço Que estava ali na maca Você Aqui te digo Toma o teu leite E vai para a tua casa Amém Amém Vamos aplaudir Jesus Agora Aquele homem Que chegou ali Carregado O que aconteceu com ele Ele voltou para casa Carregando Toda pessoa Que chega para Jesus Carregado de pecado Quando ele volta para casa Ele volta carregando Na sua pele Todo mundo Dava ver Assistir com aquela cena Aquele homem Que a pouco tempo Passou ali Carregado de pecado Agora Ele mesmo Estava carregando A sua cama Porque ele foi virado O milagre Aconteceu Na vida dele Para que o nosso Deus E Deus De milagre Se o próprio Falou que essa mulher Era pecadora De que que ela precisava Perdão Se essa mulher Ela precisava de mudança De vida E até Me conto com Jesus Que São Jesus Pode mudar A vida da pessoa Todo Ser humano Pode estar No fundo do poço Todo ser humano Pode estar Carregado De pecado Mas o meu pecado Que Jesus Não perdoa Exceto Nas crenhas Toda o Espírito Santo Mas as pessoas E quando a sua mulher Era uma prostituta Uma pecadora Da cidade E as pessoas O rotular Como uma pessoa É a pai da sociedade A mercê da sociedade Não podia Precredar A casa dos seus amigos Porque ela era Pecadora Era prostituta E as pessoas Lá viam Ali no outro De prostituição Mas agora Era cansada Da sua vida De derrota Era procura O rei da vitória Era procura Jesus E era procurado E a cruz Porque a Bíblia diz Buscarei E atarei Quando me buscarem De todo o meu coração E eu serei Baixado De volta Deus Aleluia Glória Bendito seja Deus Que perdão Tecados Transformam o coração Liberta Cúmula Batiza Com o Espírito Santo Louvado Esteja Deus Aleluia Aê Jesus disse a mulher Tua fé Te salvou Vai-te E paz Tua fé Tua fé Te salvou Vai-te E paz Glória a Deus Quem salvou ela Pela fé Quebrou barreira Adentrou Ela não podia entrar Mas o que ela precisava De perdão Ela precisava De Jesus E quem precisa de Jesus Pergou Enfrenta todas as dificuldades Supera todas as lutas Mas chega em Jesus E recebe A sua bênção Amém Amém É verdade ou não é Alexandre É ou não é Pois Jesus é melhor Muito melhor Muito melhor Amém Esse é o testemunho De 66 libros em um só De 66 libros em um só Ele carrega uma arma Ele carregava uma arma Com 6 cartuchos Agora ele carrega uma arma Com 66 cartuchos Porque alguém me diz Que as armas da nossa milícia Não são carregadas Mas são carregadas Em Deus Vai destruir As nossas épocas Amando O solvista Amém Obrigado Obrigado Eu ando com esse solito Amigo Toda oportunidade Que eu dou de presente Para a vida Então Esta mulher Pela sua atitude Ela foi recompensada E quando Jesus perdoa o pecado Está perdoado para sempre E agora o pecado Não tem mais domínio Sobre vós Amém A morte própria Da senhora Quem livrará o meu corpo Nessa morte Para o pecado Depois ele responde A lei Do Espírito Divina Em Cristo Jesus Livrou-me da lei Do Espírito Da morte Do pecado Não tem mais a morte Porque o pecado Não é Mas Jesus é doido Amém Amém O pecado De história Jesus Constrói Glória a Deus O pecado O pecado O pecado Não tem mais a morte Amém Amém Porque Deus vem nos arrepentir, tanto queremos perpetuar, segundo a sua boa vontade. Fazer todas as coisas, sem o coração e proteiras, para que sejam irreprensíveis, Filhos de Deus e tu Padre, diante de uma relação comum de ferventos, a presidência do mar do mundo e do ser de Deus, fervendo, na parada, vida, como Deus. Amém? Repreendam, no seu coração, a parada da vida. Amém, amém. Amém. Pessoal. Essa mulher estava condenada a morte. A Bíblia diz que os pecados destituídos estão na glória do Deus. A Bíblia diz que os pecados destituídos estão na glória do Deus. A Bíblia diz que os pecados estão na glória do Deus, e de ti ele vira o rosto, para que não nos ouçam, porque o pecador, ele pode rezar, pode fazer de tudo, pode orar, mas a sua oração não é ouvida. A Bíblia diz que os pecados estão na glória do Deus, mas Jesus está fazendo o convite de você nesta noite. Filho meu, essa mulher é a glória do Deus, filho meu, essa mulher é a glória do Deus, mas você não tem na sua mão o vaso de alabás com o vento, mas ele está a falar com você, filho meu, está no teu coração, e teus olhos observem os meus carinhos. A Bíblia diz que os pecados estão na glória do Deus, quer saber se tem alguém que nessa noite quer receber Jesus no seu coração, perdão dos seus pecados, e Jesus vai falar com o seu coração, esta noite vai te em paz, porque os pecados estão perdurados. Tem alguém aqui que quer receber Jesus no seu coração, levante uma das suas mãos, nós estaremos olhando para você, e Jesus vai te abençoar, vai fazer um milagre na sua vida, Ele quer fazer um milagre na sua vida, Ele não te trouxe aqui para uma casa, você não vê nesse mundo, os seus negros, foi Jesus que te convocou para receber Jesus no seu coração. Esta mulher não foi convidada por você, tem alguém que quer receber Jesus no seu coração, onde você está, nós vamos orar por você, e você vai se abençoar, nesta noite eu tenho certeza, eu sei que é teu filho, eu conheço teu Deus, A última pergunta, realmente quer receber Jesus no seu coração, esta noite? Amém. Então vamos orar, para o próximo reto, por favor. Para Deus. Para Deus. Para comigo e disse, Senhor. Perdoe, perdoe os meus pecados, perdoe os meus pecados, perdoe os meus pecados. A tua palavra fala, que não há um homem que não pegue. Mas eu estou perdido, Jesus, perdoe os meus pecados, perdoe os meus pecados, perdoe os meus pecados, perdoe os meus pecados. Fale ao meu coração, me abençoa, faça um milagre na minha vida, mude a história, mude a minha história, mude a minha história, mude a minha história, aware a página da minha vida. Oh Jesus, o que eu quero é ter mais intimidade com você. Jesus querido, me abençoa, abençoe a minha casa, abençoe a minha família, abençoe meu lar. Eu estou entregando o meu coração para o Senhor, entra no meu coração, faça a dorada, liberte-me e venha fazer transformação para que eu possa reter a palavra da vida no meu coração. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor falou comigo, me abençoou, eu te agradeço e reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, por isso eu te ofereço uma calorosa salva de palmas. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.